Hora do balcão de negócios do Acresce Amazonense A pra você! A gente falou aqui que em breve seria lançada a linha Yes Sabrina Sato, pois é, e ela tá aqui maravilhosa pra você. São fragrâncias sensacionais nesse aqui, ó, que é o Body Mix. O Body Mix é uma junção muito legal de duas camadas, uma de fragrância e a outra de condicionante que se misturam pra deixar a pele perfumada e com um toque macio, gente, irresistível. Esse é o Delícius, esse é o Kisses e esse é o Passion. Cada um mais maravilhoso que o outro. Tudo isso da linha Yes Sabrina Sato. E também da Yes Sabrina Sato, olha só essas cores de batons. Maravilhosas! São cores vibrantes, cores belíssimas, né, da linha Yes Sabrina Sato, com fórmula hidratante, as cores são super intensas e com uma alta cobertura. Um batom, quatro cores incríveis. Experimente os batons da nova linha Sabrina Sato by Yes. É o Viva Pink, o Maked, o Lady Lilac e o Red Tomato. Maravilhoso! E também a linha Soul Sex, que é maravilhosa. Eu sempre indico essa linha Soul Sex por vários motivos. Primeiro motivo. A linha Soul Sex, ela tem fragrâncias frutadas, maravilhosas, não é verdade? Olha, dá uma olhada aqui. Uma é uma combinação extremamente sexo de cereja, morango e uva, né, tem um corpo floral composto por rosas e jasmins e ao fundo você sente, assim, um aroma de baunilha. Ideal pra uma pele sensualmente perfumada. A linha Del Colônia e o hidratante iluminador. Soul Sex também da Yes. Tudo na Yes eu indico pra você, porque a Yes tem preocupação com a sua beleza, com a saúde do seu corpo, do seu rosto, dos seus lábios, porque a maquiagem Yes também é fantástica. E tá aí a nova linha Sabrina Sato pra você, juntamente com essa dica desta semana pra você, a Soul Sex maravilhosa. Yes Cosmético, o telefone aparece aí no seu vídeo, faça contato com a Samirami e vire uma revendedora ou um revendedor Yes. A Agência S.A. Comunicação e Negócios é a empresa que produz este programa e muitos outros materiais audiovisuais. Com uma equipe muito competente, produzimos a mídia que você precisa pra sua empresa caminhar na direção certa e obter os melhores resultados. Outros importantes produtos e serviços você descobre nesse papo com parte da equipe da Agência S.A. Então, confira. A Agência S.A. Comunicação e Negócios tem como principal objetivo a comunicação e os negócios. Portanto, comunicação através do Acre S.A. Masora S.A. e seus parceiros, também a produção de vídeos de 30 segundos, documentários e muito mais. Negócios, pois é, outros produtos muito importantes pro sucesso da sua empresa você conhece hoje. Então, vamos dar uma voltinha aqui na Agência S.A. Comunicação e Negócios. Oi, gente. Oi, Irla. Pra mim é um prazer, viu, falar com vocês hoje e falar sobre a Agência S.A. Comunicação e Negócios, que é um sonho realizado e, com certeza, o lugar certo pra sua empresa obter sucesso. Jackson Queiroga, Maia Marinho, Ani Souza, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que essa empresa oferece. Começando com a Maia. Maia, planejamento estratégico de marketing. Os empresários precisam organizar esses investimentos pra mídia de forma mais específica. Fazer um planejamento anual, ou semestral, ou mensal. Então, a Agência S.A., através de você, faz uma organização desse investimento. Como é que funciona o plano de mídia, esse planejamento? Olha, Mirna, geralmente, né, o empresário, ele nos liga, nos procura, e ou a gente vai até esse empresário, ou então ele vem até nós, né, marcamos uma reunião. E nesse momento, onde a gente monta um planejamento estratégico de marketing, e de acordo com o seu negócio, a gente monta toda uma estrutura de mídia, com a melhor mídia que você pode investir, né, pra atingir o seu negócio, o seu público. E é assim que funciona, né? Então, com certeza, a Agência S.A. tá bem preparada pra isso. Olha só, e a Maia fica super responsável por esse planejamento que a sua empresa precisa. Nada é feito de forma solta, é muito bem organizado, pensando nos seus resultados. É, na verdade, a gente entra dentro, né, da sua empresa, a gente, né, vê toda a estrutura e, em cima disso, a gente monta todo esse planejamento. Fantástico. Olha só, a Agência S.A. Comunicação Negócio é uma parceria muito forte também com o AmazonSat, porque o Acre S.A. também é a Amazônia S.A. no AmazonSat, né, Maia? Com certeza. Hoje, pra nós, é um orgulho, né, sermos parceiras do AmazonSat. Hoje a gente teve uma necessidade, inclusive, né, porque é Acre S.A. e Amazônia S.A., Amazônia S.A., pra passar na AmazonSat, porque foi até uma exigência, né, do canal, que a gente mudasse o nome, porque não só o Acre, mas toda a região norte, né, e também, porque não o Sul e Brasil todo, né. E o Brasil, né, é verdade. Então, foi uma exigência e pra gente, assim, tá sendo fantástico. O retorno, Mila, né, você é sabedora disso, as pessoas que nos conhecem, a gente tem, assim, um público maravilhoso, pessoas, sabe, do Ceará, de Natal, nos liga, manda e-mail, então, assim, tá sendo, pra gente, hoje, a gente tá vivendo um sonho. É verdade. Um sonho realizado. A gente, claro, tem que agradecer você que assiste o programa, nosso telespectador e nosso parceiro aqui em Rio Branco, estado do Acre. Mas eu vou começar agora com o Jackson Queirogo, faz tudo do Acre S.A., todo mundo já sabe do AmazonSat, ele que tá à frente do Aprenda a Fazer, também é repórter do programa. E, além de tudo isso, ele também é a pessoa responsável pela produção do evento da sua empresa. Jackson Queirogo, Agência S.A., comunicação, também negócios. Vamos falar como é que funciona esse trabalho que a Agência S.A. tá oferecendo? É, esse ano é um ano de grandes realizações pra Acre S.A. e nós estamos muito, muito felizes, porque estamos apresentando cada vez mais inovações, né, tanto da Agência S.A. quanto no programa. E a Agência agora nós estamos, assim, em estado de alegria, porque estamos oferecendo um produto que sabemos que é um produto de excelência, um produto que faz o diferencial aqui em Rio Branco, que é a produção do evento pras empresas, corporativas, eventos sociais em geral, né. E como é que funciona, Jackson? Porque, assim, a pessoa tem aquela ideia mítica de que é muito caro, de que, poxa, eu não me enquadro nessa realidade de contratar uma equipe pra organizar meu evento. Não, eu vou fazer tudo. E acaba se enrolando, não aproveita a festa. Fala das vantagens e como funciona. É, Mirla, na verdade é bem mais barato do que você pode pensar, porque é pra isso que nós estamos aqui, pra gerenciar, pra administrar a conta do cliente no sentido, né, na área do evento. Então, nós procuramos nos aprofundar o máximo possível e saber de tudo que acontece. Então, nós vamos buscar ver a necessidade do cliente, o que ele quer primeiro e onde ele quer chegar com esse evento. Então, dentro disso, nós montamos uma proposta, fazemos um projeto pro cliente, apresentando quais as opções que ele pode buscar. Isso inclui tudo, inclui cerimonial, buffet, música, som, brindes. Então, tudo isso, a gente vai administrar essa conta, buscar, apresentar pro cliente um projeto que atenda a necessidade dele. Fantástico, gente. Eu vou conversar agora com a Anny Souto. Eu vou aí, Anny. Porque a Anny sabe da importância do atendimento, ela também é parceira do Acre, S.A. Amazônia, S.A., agência, S.A. Ela sabe da importância de você ser muito bem recebido, bem tratado, sorriso roxo. Porque a peça-chave de um evento são os convidados, né, Anny? É verdade, Mirla. Eu acho que pra qualquer tipo de evento, qualquer festa, a peça essencial é o convidado. Ele gosta de ser bem tratado, né, ser bem recebido, né. Então, nós temos pessoas selecionadas pra trabalhar com esse tipo de evento, junto com a agência S.A. Perfeito. Então, olha, é um grupo de pessoas super profissional. A gente prima pelos investimentos. Então, eu quero agora dar o meu depoimento pessoal. Tudo que a agência S.A. como empresa obtém de lucro, ela reinveste o que é possível. Por quê? Porque o nosso objetivo principal é atender este empresário, você que está nos assistindo, da melhor forma possível. Então, dá uma olhada aí nos nossos cenários, que você já conhece o cenário do Acre, S.A. Amazônia, S.A. Um cenário super bonito, com essa mesa, que é um resíduo ambiental, né, que era um pedaço de madeira de tora apodrecendo. E a gente pegou esse resíduo ambiental e beneficiou e ficou essa peça linda que está aí, né. Assinada pelo arquiteto Herbert Costa, nosso querido paisagista de seu perdome também. Então, assim, tem toda uma preocupação. E aí você vê o cenário do Curtas e Finas, que também é um super programa, que está sendo arquitetado, né, Maia, já há três meses. Há três meses, né, com maior carinho.